Trataremos neste vídeo um primeiro procedimento de tomarmos a transformada modificada Z inversa e trataremos neste caso da divisão polinomial. Antes de começarmos efetivamente a considerar um exemplo, quero rever com vocês algumas coisas que aparecem neste vídeo transformada Z modificada, é o T013, onde nós mais ou menos mostramos este desenho tentando motivar o que está por detrás do uso da transformada modificada Z. Imagine um sinal X de T contínuo amostrado nos instantes 0T, 2T, 3T, 4T, etc. Se desejarmos tomar a transformada Z inversa, de tal maneira a recuperarmos os valores que estão aqui indicados por bolinhas pretas, ou seja, os valores do sinal nos instantes 0T, 2T, 3T, etc., basta trabalharmos com a transformada Z convencional. Agora, imagine o mesmo sinal e que o que a gente quer obter ao tomar a transformada inversa são os valores do sinal, também espaçados de T grande, mas referidos a outros instantes intermediários a 0T, 2T, 3T, etc. Então, por exemplo, queremos conhecer o sinal no instante MT, M mais 1T e assim por diante, sendo que o sinal foi amostrado nos instantes T, 2T, 3T, etc. A solução a esse problema que parece meio impossível, uma vez que já mostrou, mas se a mostramos e não perdemos informação, então em princípio essa informação está lá, e essa ideia, a transformada Z modificada, tenta recuperar essa informação. Isso é feito, é possível de ser feito, montando o problema desta maneira, essa primeira expressão aqui aparece no vídeo indicado, e não é a definição da transformada Z modificada, mas a partir dela a gente chega na definição, ou alguma coisa que se parece muito com a definição. Então, a ideia é tomarmos esse sinal, que aqui indicamos pela sua representação em Laplace, atrasado, então, se atrasarmos esse sinal de ΔT, em que ΔT é esse tempo que falta para que as cruzes cheguem nos instantes de amostragem T, 2T, 3T, etc., e tomarmos a transformada Z desse conjunto, em que a transformada Z pressupõe que os instantes de amostragem foram esses, então o que teremos é a transformada Z modificada, que aqui indicamos dessa maneira, lembrando que o parâmetro M é 1 menos o Δ, que é o que define o atraso. Muito bem, como esse Z refere-se à transformada Z convencional, podemos utilizar essa definição na forma do somatório unilateral, mas começando de 1, uma vez que a amostragem no instante 0 vai se perder, então o primeiro valor amostrado refere-se ao instante T, então o somatório de N1 a infinito do sinal instante Nt, mas o sinal está atrasado de ΔT, Z elevado a menos N, essa é a definição, ok? Vamos reescrevê-la, simplesmente substituindo alguns valores aqui, aqui em particular, vamos substituir o valor de Δ por 1 menos N, então menos 1 menos M, TZ menos N, e por fim, isto tem a seguinte representação, Então, tomando, por exemplo, os primeiros dois valores do somatório, só para ilustrar, então para N igual a 1, temos X, N é 1 menos 1, 0, M, T, Z a menos 1, mais o próximo valor para N igual a 2, 2 menos 1, 1, portanto, M mais 1, T, Z a menos 2, etc. Então, o que temos aqui é o seguinte, observe que Z a menos 1 refere-se a um instante T, que é o primeiro efetivamente que aparece aqui, Z a menos 2 refere-se a um instante 2T e assim sucessivamente, mas o que encontramos no instante T? Encontramos o sinal cujo valor refere-se a um instante MT, ou seja, efetivamente, esse valor, esse X, apareceu nesse instante T grande, assim como esse valor, que é X de M mais 1 T grande, que está indicado aqui, aparece no instante 2T. Portanto, a transformada Z modificada realmente atende as expectativas que a gente tem de recuperar estes valores cruzes nos instantes convencionais de amostragem T, 2T, etc. Muito bem, este exemplo foi considerado no vídeo da transformada modificada Z, em que nós começamos com o sinal contínuo, imaginando que ele foi amostrado com intervalo de amostragem T nos instantes 0T, 2T, etc. E queremos recuperar a partir de uma transformada estes valores aqui. A resposta para isso era a transformada Z modificada e, de fato, obtivemos isto naquele vídeo. Agora, queremos fazer exatamente o processo inverso, ou seja, queremos começar com esta transformada modificada e voltarmos a estes valores. Então, para isso, primeiro passo, nós tomaremos esta expressão que diz respeito ao aspecto modificado da transformada, vamos colocá-la aqui debaixo, mantendo este quociente apenas. E como o objetivo é ilustrar o procedimento por divisão longa, então faremos a divisão longa aqui. Então, preciso multiplicar por Z, a menos 1, porque aí eu terei 1 menos E menos ATZ menos 1, e agora eu faço esse menos esse, então é menos ATZ menos 1. Eu posso fazer uma segunda iteração, imaginar aqui, então, se eu puser menos AT aqui e multiplicar por esse, aqui faltará o Z menos 2 aqui. Aí nós vamos ter elevado a menos ATZ a menos 1, menos E menos AT, E menos ATZ a menos 2, e assim sucessivamente. subtraindo essa parte da zero, aqui teremos mais E elevado a menos 2, ATZ a menos 2, etc. Muito bem. Agora nós vamos resgatar esta parte do resultado, vamos fazer isso aqui, e lembrar que isso aqui precisa ser multiplicado por essa parcela aqui, eu dividi a que esteja em separado. Portanto, o próximo passo é resgatar esse menos AMT, que multiplica Z menos 1, mais E menos ATZ a menos 2, o que é isso? Esse aqui ainda é o XZM, é isso aqui. Então, temos E elevado a menos AMTZ a menos 1, mais E a menos AM mais 1, coloquei o A em evidência, tem evidência também Z a menos 2, etc. Então, de novo, o que encontramos aqui? Instante T. Aqui, instante 2T. E qual o valor do sinal no domínio do tempo no instante T? É E elevado a menos AMT. Compare com isso aqui. Observe que é o sinal X de T no instante MT, ou seja, X de T para T igual a MT, é E elevado a menos AMT, que é exatamente esse valor. E se eu tomar X de T e olhar para o instante T igual a M mais 1T, teremos E elevado a menos A, M mais 1T, que é precisamente este valor. Portanto, efetivamente, desse jeito, recuperamos o sinal nos instantes desejados. Em outras palavras, realizamos o processo de transformada inversa da Z modificada. T Troas palavras, a M mais 1T, e vamos lá. Obrigado.